Falando de moda aqui na Louvre, vamos começar o ano falando de festa, de roupas de festa. Tudo em promoção? Tudo em promoção. Agora a Lelinha Janeiro chegou, momento de muita festa, muita formatura, casamento. E a Louvre veio presentear você vestidos de festa, andar superior todo com 50% de desconto. Olha isso! O piso de festa todinho com 50%, metade do preço. E vem aí muitas dicas pra você. Claro, nós vamos mostrar um pouquinho do muito que nós temos. Por exemplo, a gente tem aquele vestido, veja você, bem amplo, todo entulho bordado, que tem o corpo pertinho. Depois tem a saia ampla. Esse, por exemplo, faz muito bem pra aquela mulher que quer um vestido glamuroso, um vestido mais romântico. Lindíssimo esse vestido em tons pastéis, esses tons claros, eles ficam muito chiques, muito elegantes. Agora, a gente já vem vindo aí com cinza, todo colado ao corpo, um vestido com mais brilho. Exatamente! Aí é um vestido pra outras ocasiões, ou pra outro tipo de mulher que gosta daquele vestido mais justo, mais certinho ao corpo, e que tem um bordado muito rico, muito fasto no corpo. Também muito lindo, que puxa já pra esses tons de prata. Então, a variedade é muito grande. O 50% é o seguinte, se você tem um vestido aqui de R$ 1.990, ele vai custar R$ 980. E esse Frente Única também está lindíssimo. Também. Aí a gente tem uma outra proposta, que é um vestido Frente Única, cujo corpo também é bordado. E a saia, ela é ampla, mas ela já não é aquela saia farta. Então, tem muitos modelos, tem todos os tamanhos. Nós mostramos alguns, que por acaso, né, Lelinha, tem alcinha, tem Frente Única, mas tem vestidos com manga, tem todas as cores. Então, se você é madrinha, se você é mãe de noivo, se tem formatura, 15 anos... O andar superior da Louvre, a roupa de festa todinha, com 50% de desconto. E tudo isso, você pode dividir em 10 vezes, no cheque ou no cartão. Toda a numeração, todas as cores, você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.